A CIDADE NO BRASIL Olá, sou a Madalena Costa, sou a criadora das peças Benditos Pormenores e este é o meu ateliê. A CIDADE NO BRASIL Eu já me conheço como gente que gosta de fazer bijuteria e coisas artesanais e pintar e cozer e essas coisas assim. E ao início, quando eu comecei, apanhava as coisas da minha mãe, que ela já não queria, desfazia os colares, desfazia outros. Depois comecei a vender às minhas amigas, às amigas dela. E depois, quando fui estudar para Lisboa, então vi o mundo todo que tinha de miçangas e fiquei doida, completamente doida. Então, destinei que a minha vida ia ser esta, mas tinha que acabar o meu curso, porque é sempre uma coisa mais inconstante. E a gente nunca sabe o dia da manhã, por isso, acabei o curso. Já fiz gada que, depois de tirar o curso, ia-me dedicar a isso. Licenciei-me em dietética e nutrição. Não está nada a ver. Nada, nada, nada. No último ano, fui fazer asmas para o Brasil e lá ainda foi pior. Lá eu consegui criar o nome da marca, então decidi que ia ser aquilo e depois voltei para cá e dediquei-me inteiramente aos Benditos Pormenores. Inicialmente, eu comecei por participar em feiras. Aqui na ilha, participava nas Sãs Juaninas, nas festas da praia. Depois comecei a ir ao Santo Cristo, depois comecei a ir à Feira da Fil, em Lisboa. E depois comecei a fazer mais feiras em Lisboa e no Porto, porque é onde temos mais visibilidade do que aqui. Depois das feiras, abri a minha primeira loja no Terceira Mar Hotel, mais ou menos há dez anos, por aí. E pronto. E depois tive essa loja, depois comecei a ter uns pontos de venda em alguns países também. E há três, quatro anos abri o Atelier, que é uma loja no Alto das Covas. Ao início, estas feiras que eu fazia tanto nas Sãs Juaninas como em Lisboa, o Centro de Apoio ao Artesanato, o Centro Regional, eles apoiam. Então, eles têm alguns programas do SIDERTE, onde eles incentivam e apoiam diversas áreas, como formação, algum equipamento que a gente precise para nos facilitar o trabalho. Eles ajudam nessa parte. O meu público-alvo é muito aleatório, porque, portanto, parece que às vezes estou a fazer uma coisa muito infantil, mas não é bem para crianças. É mais para pessoas adultas, mas que têm um gosto um bocadinho diferente, é mais extravagante. E eu dou muita atenção aos materiais reciclados, que eu acho que é uma frentinha muito interessante, principalmente hoje em dia, por causa da sustentabilidade ambiental. E então, gosto muito de utilizar as escamas depois, que é um material super fácil de arranjar aqui na ilha. Demora um bocadinho a ser tratado, mas depois faz peças maravilhosas e dá para fazer flores e folhas lindas. Gosto de utilizar também carrinhos de linha, búzios, conchas, cápsulas na expressa, cortiça. Se bem que a cortiça já é uma coisa assim um bocadinho, já está um bocado mais banalizada e pronto. E gosto, precisamente, de incidir em áreas onde ninguém tem ainda explorado bastante o mercado. Então, tenho de sempre arranjar uns materiais assim diferentes ou coisas que não são para bijuteria, mas que servem e que depois ficam bem quadradas com os materiais reciclados. Tento utilizar também muitas pedras semipreciosas e cristais, perlas de água doce, que é para valorizar um bocadinho para não ser só material reciclado. Assusta-me um bocadinho quando as pessoas não têm nenhum plano ou nunca fizeram nada e de repente abrem uma empresa. Isso faz-me um bocadinho de confusão porque eu abri empresa há mais ou menos 5, 6 anos e já tive a minha primeira loja há 10 anos, isto já é uma coisa. Portanto, eu abri empresa porque sabia que tinha uma estrutura que conseguia ir para a frente. Portanto, primeiro o que é preciso é acreditarmos em nós, não é? Eu sempre não tive qualquer dúvida que era isto que eu ia fazer para o resto da vida. Simplesmente tive um bocadinho mais em stand-by porque estava a fazer o meu curso. Mas é preciso ter sempre este foco e sempre tive este objetivo de fazer do meu hobby a minha vida. Então, fui sempre o tanto por isso. Comecei primeiro por fazer as feirinhas, essas coisinhas assim, depois comecei a perceber que havia um apoio para as viagens para fora e depois vi que podíamos abrir empresa e que tínhamos mais apoio a nível de material, de cartões, de sacos. Então, foi por aí que eu a comecei. Primeiro nunca desisti. Isto de abrir empresa e ter um negócio por conta própria é muito complicado porque há uns meses que é melhor, há uns meses que é pior. É preciso termos sempre este pé na terra. Mas eu acho que basicamente é preciso nunca desistir e estarmos em constante movimento, a tentar criar coisas novas para não estagnar. E aí